Alô, alô, falando para a Teste, quer falar um pouquinho aí, para a Teste? Doi, três, Eduardo, estou aqui disponível para falar um pouco aí do futebol, tá bom, bora. Vambora então, então vamos nessa, vamos nessa. Respeitável público, o Além da Bola tem o prazer e a honra de receber um pentacampeão mundial e um cara que tem uma história de sucesso no futebol, dentro e fora de campo. Vocês vão conhecer muito das histórias dele, simplesmente, Edmilson. Tudo bem, Edmilson? Obrigado por nos atender, Edmilson. Oi, Eduardo, tudo bem? Prazer sempre falar contigo. Edmilson, cara, você que veio lá do interior de São Paulo, jogou em Jaú, nasceu em Taquaritinga, fez história, foi para o Barcelona, do Barcelona, né, jogou na Europa, como eu disse, não só no Barcelona, jogou na França, na Espanha, Palmeiras, seleção brasileira, Ceará. Rapaz, que viagem no futebol, hein, meu? É verdade, Edu. A gente sempre sonha em fazer uma grande carreira, né, grandes desafios. A carreira de um atleta, ela é marcada por desafios, por momentos bons, momentos ruins, né, o início foi bastante difícil lá no Galo da Comarca, no 15 de Jaú, mas graças a Deus eu consegui ter uma carreira aí bem sucedida. Fala pro pessoal, quem já fez gol em Copa do Mundo? Ah, agora eu vou falar assim, já fiz, já fiz, mas de bike, de bike, pouca gente, né? Ah, eu falo muito sobre esse gol aí, né, já na minha infância em Taquaritinga, nos campinhos de terra, quando um cara fazia gol de bicicleta, como Neto fez, né, no Guarani, fez, jogando no Corinthians, aí você ia pro campinho de terra, no campinho de areia, né, jogava a bola e começava a andar de bicicleta, né? Então, foi uma coisa assim, inesperada, vamos dizer, né, mas pra mim foi muito importante naquela Copa do Mundo. Tem um cara que jogou do teu lado e todo mundo pergunta toda hora como é. Eu vou contar um pouco de uma história que me disse o Deco, uma vez o Deco falou, cara, a gente olhava o Messi, ele era absurdo, a gente ia ver treino dele na base, assim, pra ver como ele era, tal. Você tava nesse bonde também, né, cara? Você ia ver esse menino e esse baixinho argentino aí, né? É, a gente via muito o jogo do Barça B, né, inclusive quando o Messi começou a ir treinar com a gente, né, completar praticamente treinos, subia alguns garotos da base, ele inclusive subia pra fazer alguns treinamentos com a gente, e a gente via realmente a diferença já no posicionamento, na personalidade. Aí vocês jogavam contra os Galácticos, né, cara? Porque era realmente, cara, era o Real Madrid dos Galácticos contra vocês. É, realmente a gente pegou uma fase ali de rival como o Real Madrid, né, até os jogadores da Champions League, né, a final contra o Arsenal mesmo, o Arsenal tinha um equipaço, né, tinha um timão, mas falando propriamente ali do clássico, né, era uma dificuldade enorme de ganhar naquele time, né, tinha Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, que tinha uma constelação ali e a gente sabia que a gente era um time promissor, né, porque praticamente essa nova geração aí, a concordação do Deco, a minha, a do Julia, a do Eto'o, foi tudo naquela temporada, né, então a gente sabia que se a gente blindasse o Ronaldinho e ele estando bem, ele ia fazer o papel de quatro Galáxio, né, aí foi o que aconteceu. Ele realmente, os jogos que ele fazia contra o Madrid e o Messi também já começou, começou a ter o gosto na temporada de 2005, 2006, 2007, 2008, e tanto que os 10 anos do Messi, o Real Madrid tomou, acho que todo jogo tomava gol do Messi. Tem alguma história que você se lembra e fala, cara, uma vez aconteceu no Barcelona isso? Eles fazem um amigo invisível, um amigo secreto, um pouco diferente. Então, exemplo, eu tiro o nome do Eduardo, só que eu vou lá na frente e eu chego e ponho o meu presente dentro, tipo uma caixa lá, meio escondido, ninguém precisa saber de quem que é o presente. Eu lembro que em 2007, temporada 7 e 8, acho que foi a última temporada, eu dei uma entrevista lá pra TV3, que é a TV da Cataluña, e aí eu fui dar uma entrevista com um rapaz lá, com um jornalista, aí cheguei e a gente não tava num momento legal naquele ano, a gente tava tendo muitas dificuldades de ambiente, né? E a imprensa tava batendo muito, né? Principalmente em alguns jogadores de destaque no nosso time. E aí eu tô lá no campeonato, machucado, né? Era uma data FIFA, a maioria dos caras tinham ido pras seleções, é o Déco não tinha ido, que tava machucado. Portugal, resumindo, tô lá no campeonato fazendo a entrevista, aí tem uma cadeia de bares em Barcelona, que é patrocinadora do Barça, que chama Bar Overras Negras. Isso! E aí eu tô, né? Aí, cara, o vestiário é como uma família, às vezes um tem um pensamento, aí o outro pensa que lá, que o clube não é um clube de amigos, que isso aí... E o clube, o futebol é igual a uma família, e às vezes tem uma ovelha negra. Poxa, cara! Tomamos na família, e muitas vezes temos na família uma ovelha negra. Aí, rapaz, eu tô lá, vou pra casa, né? Pô, aí o cara também foi um pouco maldoso, Edu, sabe? Fez uma entrevista meio editada, assim, né? Aí falou assim, Tem ovelhas negras no Barcelona, quem será? E aí, num amigo secreto desse, né? Colocaram e chamaram lá na frente, ó, o seu amigo secreto deixou o seu presente lá na rouparia. Na hora que eu vou na rouparia, tem uma ovelha negra mesmo. E aí, você levou pra casa a ovelha? Aí, os caras não deixaram. Aí tinha um roupeiro, que até hoje tá lá, falando assim, Milson, você quer que eu levo pra minha casa? Eu tenho um apartamento, moro sozinho. Eu falei, leva, 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 leva. Só que o cara que tinha comprado a ovelha negra era um diretor no Barcelona, que era amigo do Jorqueira, goleiro da reserva. Ele ligou pro Gabi e falou assim, Gabi, é o seguinte, se você não mandar a ovelha negra pra casa de Milson, vai pensar, parça, o menino levou lá. Aí ele chegou com a ovelha negra, não tava lá em casa, daqui a pouco a minha esposa falou assim, Amor, o cara trouxe a ovelha negra aqui pra você e ela caiu dentro da piscina. A ovelha ficou lá dois dias. Ficou lá dois dias. Aí eu tirei, tinha entrado dentro da banheira, tirei a ovelha negra, botei dentro da garagem. Cara, eu falei assim, Andro, por favor, venha tirar essa ovelha negra, porque senão você denunciava pelos barulhos. A ovelha berrava a noite inteira. Foi fascinante. Você é do interior, você gosta de sertanejo. Eu fiquei sabendo que você gosta muito, muito, por exemplo, de Milionário José Rico. Essa é aquela lá, hein? Aqui é, hein, Edmilson? Aquele sertanejo, aquela moda de viola. Hein, rapaz? Você gosta mesmo? Ah, eu gosto, Edu. Eu gosto porque lembra também da minha infância, né? Às vezes eu ia na roça com o meu pai. Meu pai levou o pessoal pra Catararanja durante a vida inteira, 30 anos. Aí eu lembro da minha infância, né? Tchão Carreiro Pardinho, Mato Grosso e Matias, os antigos, né? Trio Paradadura. Eu gosto dessas músicas raiz aí, que tem história, né? Oi, Edmilson. Fala aí na tua época do interior, cara. Eu fui ver uma matéria feita pelo Globo Esporte. Acho que você vai lembrar. Você tava de terno, botou a gravata errada. Aquela gravata... Eu te contava, você faz uma coisa, não sei se ainda faz, mas eu faço isso muito. Eu não sei dar nó de gravata. O nó que tá lá, tá desde a época que a minha filha, no batizado da minha filha. Minha filha tá com 5 anos já. Eu não tiro ela. Então você só vai forçando ela. Bota... Ah, não é? Fala pros caras. O nó, ele começa desse tamanho. Depois já tá uma uva passa. Verdade, verdade, verdade. Eu aprendi agora, nos últimos 3 anos que eu tive em Barcelona, mas demorei 6 meses pra aprender. A minha filha maior, a Tiffany, me ensinou. Mas era vergonha, cara. Eu ia pros jogos lá, ia lá no palco presidencial lá do Barça, lá, o nó já tava igual uma azeitona passa. Nessa matéria, você já é um cara apaixonado, já estava até com a sua atual esposa, já tava lá. Você lembra dessa matéria? Você fez? Você toca saxofone. Estilo Kennedy. Que boa produção, hein? Eu tentei tocar uma música pra Cimé em 99, quando eu casei, né? Aí o meu cunhado, ele é saxofonista, eu falei, Magu, eu quero fazer uma surpresa pra Cimé, me ensina aí, comprei, fui lá na Conte Sarzeda, na Santa Efigênia, comprei lá um saxofone e tal, toquei, tentei, chegou na hora, agora eu pipoquei, cara. Não falei nada, tava nervoso, eu não consegui tocar. A camiseta da Copa de 2002. Se eu fizer um teste com você hoje, você põe a camiseta naquela lá, em quanto tempo, Edmilson? Depende como ela tiver, né? Aquela camiseta, ela tinha um forro por baixo. O que aconteceu? No intervalo do jogo, eu tirei a camisa, ela ficou dos avessos, eu embolei ela, botei dentro do saquinho, guardei na minha bolsa, porque senão, é camisa de final da Copa do Mundo, mano. Lógico. Aí, o Barreto, falecido o Barreto, que Deus o tenha, que pouco tempo aí faleceu, o Barreto e o Antônio, o Vampeto tava falando que ia levar todo o material. Os caras esconderam tudo. Então, um exemplo, os jogos de uniforme que tinha lá, tava travado o baúzão lá. E aí, o que acontece? Aí rasgo, eu deixo lá, vou pro segundo tempo, com a camisa sequinha e tal. Aí, a camisa rasgou de fora a fora. É, lembra? O árbitro italiano mandou eu trocar. Barreto sai correndo, em vez de abrir o baú, pegar a sequinha, deixar ela bonitinha pra mim, que ela fez. Ou senão, pegar a molhada, botar direitinho pra mim. Jogou dos avessos pra mim colocar. Aí, foi aquela palhaçada. Parecia um cubo mágico. Edmilson, parecia um cubo mágico. Tinha jeito, cara. E não era aí, eu fiquei preocupado assim, pô, jogo difícil pra caramba, início do segundo tempo. Vai que o árbitro tá achando que eu tô fazendo cera. Claro. O mundo tava amarelo aqui, sabe? Aí, eu olho o Gilberto, eu falei, Gilberto, me ajuda aqui, cara. O Gilberto começa a dar risada, velho. Todo mundo começa a dar risada. Ó, eu vou te falar, o mais legal da imagem toda, é que a galera, foi logo no começo de negócio de telão, nos estádios. A galera fica acompanhando. Uh, 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 uh. Eles vão reagindo. Campeão em 2002. E a gente já sabe que você foi um cara muito importante pro time. Mas conta pros caras aqui, o dia que nosso amigo Sapinho, Luizão, queria jogar. Felipão, deu castigo pra todo mundo. Conta aí. Rapaz, foi no jogo da Inglaterra, né? Pra mim, um jogo super importante. E a gente tá desde os 19 minutos do segundo tempo com um a menos. E aí o Felipão, em vez de colocar o Luizão, sempre substituía ele pelo Ronaldo. E o Edilson vinha sempre no lugar do Ronaldinho. Ele coloca o Edilson lá. Não coloca o Luizão. E aí o sapo ficou de cara feia, velho. Ele ficou de cara feia. E o Felipão viu. Já isso, aquilo. Aí no outro dia a gente foi em Shizuoka fazer a recuperação. O pessoal que jogava, o pessoal que ia fazer um treino lá, fez o treininho e tal. Aí o Felipão chamou todo mundo dentro da jacuzzi com 90 graus centígrados. E deixou nós quase uma hora lá, velho. E até falar assim, que tornou o Luizão, que eu fiz a estratégia, pra ficar de cara feia. O Luizão falou ó, descrito então, Felipão. Mas tira nós daqui de dentro, pelo amor de Deus. 18 anos depois, você quer mandar um recado para o goleiro Marcos, nosso amigo Marcão, que ele cansou sua perna, que ele mandava você bater o quê? Fala, Buscás. Tiro de meta. Tiro de meta. Fala pra ele, ganhou o título, mas Marcão. Ô Marcão, o Marcão falava assim, eu tinha muito amigo japonês da época do Kini Jaú, né? E eu precisava de um monte de ingressos. Aí ele fala assim, Jimmy, tenho três ingressos, quanto tiro de meta? E na final, na final, né, deram mais ingressos, acho que deram dez ingressos. Aí ele tinha cinco comprometidas, e ele fala assim, Jimmy, final vale o dobro, eu tenho cinco. E aí quando saiu o tiro de meta, você já ia lá, né, papapê? Já, já ia pra lá. O dia que o Vampeta comprou uma camisa no leilão e pagou... 25 mil reais. A gente fez um jantar aqui, né? E aí o Juninho Paulista tinha dado uma camisa, na época do Expressinho, e tinha o pessoal do Bradesco, o prefeito, um monte de empresa lá, né? Aí, o Cafu, o Espeto, chamou o Denilson e o Vampeta pra fazer o leilão e ajudar. E aí o Cafu falou assim, ó, vamos começar com uma camisa. Aí o Vampeta, ah, eu dou um lance aqui de 25 mil. Pó! Ele esperou, eu vou na frente e vem a galera atrás. Daqui a pouco, o seu Mário Teixeira, o prefeito, o cara da Ciclá, o cara da Monde, vai colocar lá 25 e 500. Aí o Cafu não demorou dois minutos. Cara, muita lance, velho, 25 pontos. Aí, dole uma, dole duas, dole três, é de um Vampeta. Você jogava no Palmeiras e lá tinha um menino que era apontado com uma grande promessa no Palmeiras, né? Eu não vou nem falar o nome dele e tal pra preservar, porque a história é boa, é engraçada, mas ele, né? E era um menino que tinha essa característica de já ter euforia antes da bola. Meteu um carrão, o primeiro contrato, tudo, e andava com um cordãozão de ouro, tudo, a chinelinha arrastando no chão. Ele passa na frente do vestiário do profissional, tá o Edmilson conversando com o Max, dois pentas, lá conversando, batendo papo, daqui a pouco eles olham o moleque com uma marra absurda no Sub-20. O que você falou pra ele, Edmilson? Pô, Edu, na verdade, cara, eu perguntei pra ele, né, cara, se ele tinha, porque ele tinha uma fama ali na base, como na época a base do Sub-17, eu acho que Sub-15, jogava em período da manhã, aí acabava o rachão, normalmente o recreativo, lá o apronto de sábado, e a gente acabou assistindo o jogo, né, e a gente via que ele tinha um talento, a gente sabia que ele tinha um futuro promissor, né, e a gente, cara, quando a gente aborda o menino que tá começando, a gente começa a dar algumas dicas, né, aí, cara, o menino já tava com os cordão, nada contra quem usa, o molecada pode usar, mas cordão, meio assim, como se achava que já era o jogador, né, acho que ele ganhava até um salário bom, o Palmeiras, eu acho que uns 15 contos na época pra ele, né, eu acho que os clubes erram com isso também, já, 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 já faz um contrato com medo de perder o jogador, resumindo, aí eu fui perguntar pra ele, e aí, você já jogou alguma coisa, como é que tá a sua carreira, ele falou, não, não joguei, não, quem é você, né, tipo assim, então foi uma coisa assim, cara, que eu falei assim, esse menino aqui não vai chegar a lugar nenhum, né, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre tua vida agora, nós vamos fazer até uma matéria mais ampla disso, contar mesmo, visitar, né, as instalações, eu acho que tudo que a gente falou aqui, nós contamos histórias engraçadas, o programa tem essa proposta, mas é legal ver como você tem uma visão e uma ideia do legado, ou seja, você não parou só, eu acho que o teu legado ainda não tá aí pronto, né, porque só vai estar pronto quando você continuar esses projetos todos, é, cara, você já tá realizado, você já não tem, né, não teria nem por que estar no futebol, mas gosta desse mundo, gosta muito, a ponto de buscar revelar jogadores, fundação, tudo isso, cara, é bem bacana, parabéns, Edmilson, quero aqui de público te dar os parabéns, porque eu acho que isso é muito legal, faz bem pro nosso esporte e eu queria que você contasse um pouco do teu atual momento. Bom, Edu, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um clube de futebol agora, aqui em Santana de Parnaíba, né, o F6K Brasil, é, esse é um projeto de sete anos aí, de, que eu tenho em cabeça de fazer um projeto formativo, né, começando pelo formativo, até mais ou menos os 20, 23 anos. A última pergunta do nosso programa, não sou eu que faço, é você, é a autoentrevista, você já pensou em fazer uma pergunta pra você mesmo? Aqui você pode fazer isso e responder, claro, e responder, claro. Pode ser, pode ser. Pode, Nilson, eu queria perguntar qual foi a sua maior decepção dentro do futebol? Pode, Nilson, pessoal, é, eu acho que, na vida, a gente tem muitas decepções, mas, é, eu teve, eu tive duas, é, eu nunca consegui ser campeão brasileiro, pelo São Paulo cinco anos e meio, a gente chegou quase perto em 99, e em 2009, né, 20 anos, é, 10 anos depois, a gente acabou quase ganhando pro Palmeiras, então, eu acho que uma das maiores decepções minha foi não ter conquistado um título de campeão brasileiro, porque eu fui campeão espanhol, campeão francês, é, três no Lyon e duas no Barcelona, e eu queria ter um, um detalhinho lá no meu museu, e, ó, eu consegui, é, um campeonato brasileiro pro Palmeiras ou pro São Paulo, ou pelo Ceará, onde o time eu joguei. Edmilson, obrigado, senhoras e senhores, Edmilson, um vencedor, obrigado, viu, Edmilson, um vencedor também, bom de resenha, valeu, meu irmão. Valeu, Edu, sucesso aí, tamo junto, abraço.